Aos portugueses que nesta época vêm de visita a Portugal, dirijo uma palavra de boas-vindas que envolve o desejo de que passem suas férias com alegria e com saúde. Desejo ainda, em nome do Instituto de Apoio à Imigração e às Comunidades Portuguesas, assegurar que os seus serviços em Lisboa, em Bragança, em Braga, Chaves, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Guarda e Faro, se encontra naturalmente à sua disposição para informar, encaminhar ou resolver os assuntos que se enquadram no âmbito da sua atuação. Termino com votos de ótima estadia e de bom regresso. Estamos aqui em Paris para lhe apresentar a primeira grande gala da canção da imigração portuguesa, que se realizou numa das melhores salas de espetáculos parisienses, Elysée Montmartre. Os objetivos desta grande gala foram vários, entre eles o de lhe apresentar uma série de artistas portugueses radicados aqui, em Paris, que atuam em grandes salas de espetáculos para as comunidades portuguesas e que também são conceituados e alguns bastante conhecidos no mundo do espetáculo francês. Este espetáculo é também uma forma dos artistas portugueses saudarem todas as comunidades portuguesas que neste momento se encontram a passar férias em Portugal, comunidades portuguesas provenientes de todo o mundo. A grande gala da canção imigrante não teria sido possível sem a colaboração de Suas Excelências, os embaixadores de Portugal em França, o Dr. Gaspar da Silva e o Dr. José Augusto Seabra, assim como das companhias bancária e seguradora que nos patrocinaram. Não poderemos também deixar de referenciar o apoio do Rádio Clube Português de Paris, da Rádio França Internacional e da Rádio Portugal no Mundo. Antes de transmitirmos a gala da canção da imigração, em que participa como artista convidada Marie Miriam, vencedora de um Eurofestival, lembramos que aqui em França há quase um milhão de trabalhadores portugueses. Aproveitando este enquadramento do arco do triunfo, gostaríamos de referir o triunfo de alguns portugueses que nas mais variadas atividades conseguem afirmar-se e progredir com muita dignidade. Para vos dar uma ideia, vamos fazer um esboço em jeito simbólico de como os portugueses conseguem vencer aqui, apesar das condições adversas, e merecer o respeito de toda a comunidade francesa. De facto, os trabalhadores portugueses em França, como noutros países de acolhimento, são os preferidos pelas suas qualidades humanas e profissionais. Trabalham não só como operários, mas também como dirigentes em empresas 100% francesas e noutras que têm as suas raízes em Portugal. O nome é António José Domingos Mendes, sou imigrante, portanto, desde muito novo que fiz uma parte de estudos em Portugal e outra parte, portanto, aqui em França, na qual, portanto, sendo filho de um construção civil, optei pela, portanto, ser um empresário. Criei, portanto, que é uma empresa de vendas que tem por nome Isagno, uma outra empresa com construção civil, e, portanto, para dar o apoio após venda, criei outra empresa, uma empresa de administração. Os portugueses já confiam em nós há quatro anos, e agora, com a entrada na CE, portanto, começamos também a vender a estrangeiros. Diariamente, nas fábricas e oficinas francesas, técnicos portugueses dão o melhor do seu esforço. Trabalho em França há 15 anos, estou como cabelor de armários e eletrónicos, e é para fazer-se saber que há vários portugueses já a trabalhar em França, com a minha especialidade e com outras especialidades, que estão dentro do mesmo ramo. Num país como a França, que dá grande importância à arte, é natural que muitos portugueses se sintam motivados pelas atividades culturais. Chamo-me César Carvalho, sou natural do Porto, e tenho várias atividades, uma das quais, a parte artística, que é artes plásticas, e tenho por objetivo fazer um nome para a minha meia artística portuguesa e francês. A questão está é que as minhas obras, há duas obras com seis costas no mês de agosto, em Belém, no Palácio das Descobertas, por intermédio da revista da peregrinação, que é a concentração de todos os artistas plásticos e literários. Mas é na Constituição Civil, como se sabe, que se encontra aqui em França o maior número de trabalhadores portugueses. Eu sou um trabalhador da Constituição Civil, já há muitos anos estou em França, gosto da França, que me tem ajudado a minha vida, muitos mais compatriotas também cá estão, que trabalham. Somos nós que fazemos a maior parte dos trabalhos da França. Merecendo plenamente a confiança dos seus patrões, pela honestidade de que dão provas no dia a dia, centenas de portugueses são responsáveis pelas portarias de prédios. Eu sou Marisa Balprato Rodrigues da Silva, sou do Montijo, há 10 anos que sou imigrante, vivo num quartier muito chique, onde habita François Mitterrand, e sou porteira, e os franceses, como veem, confiam os seus prédios nas mãos dos portugueses. No meu prédio habito no 80º Boulevard Saint-Germain, e toda a gente faz confiança em mim, como nas outras porteiras portuguesas. E alguma coisa, as porteiras para os franceses são como a família, eles são como a nossa família, é tudo o que tenho a dizer, estou muito contente. Como se constata, os portugueses a trabalharem por conta do trem, têm elevado a cotação entre os patrões. O mesmo acontecendo com empresários que, operando no mercado internacional, entram em concorrência direta com empresas francesas. A história é como toda aquela dos portugueses que chegaram em França, e que encontraram uma terra totalmente distinta do que era a nossa. Ora, eu quando cheguei aqui, fiz como todos fizeram, vários trabalhos em várias empresas diferentes, e depois, quer dizer, consegui trabalhar numa empresa de táxi, além de trabalhar por minha conta já. Mas cheguei a um certo momento que eu a trabalho como dominava a mim, e não eu o trabalho. Comecei a montar a minha própria empresa de camionagem, e depois foi um certo êxito que a coisa começou. Agora decidi, com um grupo de portugueses que estão bastante ligados a mim, montarmos uma agência de viagens. E agora vamos fazer um serviço especialmente para os imigrantes, e além disto também vamos lançar um produto que é turismo para Portugal. Qual é o problema para uma pessoa não, quer dizer, ter êxito neste país? Há muitos sacrifícios a fazer, não é? Como eu fiz. Uma minha família faz. Posso dizer-lhe para isso que é preciso uma pessoa ter uma vontade de coragem, que é uma coisa indispensável de início. E depois é preciso fazer muitos sacrifícios. Deitar-se uma pessoa às duas, três, quatro da manhã, levantar-se às cinco, com os seus problemas ou com os seus êxitos, e neste momento, a partir daí, penso que todos podem conseguir alcançar aquilo que não seguiram até hoje. E depois deste esboço a traço largo da imigração em França, o espetáculo vai começar. Uma salvação muito especial para todos os que estão aqui presentes, nesta lindíssima sala de uma das melhores casas de espetáculos de Paris, Elisie e Montmartre, para assistirem à primeira grande gala da canção da imigração portuguesa, não é assim, José Varandas? A primeira grande gala da canção da imigração e façamos votos que esta seja a primeira de muitas mais que, eventualmente, se venham a realizar aqui em terras de França, já que estes nossos artistas bem precisam da devida promoção no nosso país. E o primeiro artista que vamos ter aqui connosco é Natural da Sé, no Porto. Iniciou a sua carreira artística em 1977, em Casas Típicas, no Porto, e recebeu um convite para trabalhar aqui em Paris durante três meses. Pelos vistos, custou tanto que já cá está há cinco anos. Vamos ouvi-lo então interpretando uma canção. Trata-se, pois, de José Machado. Quem escalar a montanha que existe no pensamento Já nunca mais se despanha no fundo do sofrimento Tem mais vida e tem mais tempo Mais espaço para amar Tem mais força e mais alento Contra a fome que passar Quem nasce não sabe nunca O que lhe vai suceder Só sabe que cedo ou tarde Tem um dia de morrer Não vale a pena correr Atrás de um sonho no tempo Porque o sonho sem saber Morra o medo do pensamento Ai, quem tiver de chorar Um filho que lhe morrer Outro filho irá sonhar Dentro de si a nascer Seja homem ou mulher Ou simplesmente criança A dor só pode vencer Os que vivem sem esperança Quem nasce não sabe nunca O que lhe vai suceder Só sabe que cedo ou tarde Tem um dia de morrer Não vale a pena correr Atrás de um sonho no tempo Porque o sonho sem saber Morra o medo do pensamento É natural da guarda A artista que irá seguir-se Funcionária em Paris Dos PTT A Didi Moreira Canta também Para o público francês No lindo dia de sol Fui à rua passear Em certa altura Eu ouvi Uma linda voz cantar Para e para escutar Aquela voz de cristal Era uma canção francesa Numa voz de Portugal O coração portuguesa Tem o amor mais profundo Por isso é que está espanhado Nos quatro cantos do mundo Português aventureiro Em cada canto Ele mora Não tem medo do trabalho E trabalha a qualquer hora É um povo muito unido Que tem monte de nostalgia Canta para esquecer As canseiras Do dia a dia Canta constantemente Canta constantemente Canta bem ou canta mal Tem sempre aquela voz quente Como o som do Portugal O coração português Tem o amor mais profundo Por isso é que está espanhado Nos quatro cantos do mundo Português aventureiro Em cada canto Em cada canto Ele mora Não tem medo do trabalho E trabalha a qualquer hora E visitam-se as famílias E tratam-se com carinho O coração português Há sempre chouriço assado O cérebro de copo de vinho Se bateres a uma porta A procura de um francês Se ouvir Se ouvires uma melodia Se ouvires uma melodia Mora lá O português O coração português Tem o amor mais profundo Por isso é que está espanhado Por isso é que está espanhado Os quatro cantos do mundo Português aventureiro Em cada canto Ele mora Não tem medo do trabalho E trabalha a qualquer hora Português aventureiro Em cada canto Ele mora Não tem medo do trabalho E trabalha a qualquer hora E vamos prosseguir Esta grande gala Da canção da imigração portuguesa Com o artista mais jovem Que se encontra aqui presente Começou a cantar há um ano Já gravou um disco E já participou Num programa musical Da televisão francesa Com apenas 12 anos Mas com muito talento Marco Gama A Boomb do Mercredi Demain rendez-vous Chez Jean-Louis A Boomb do Mercredi On l'attendait Depuis cheudi A Boomb do Mercredi A Boomb do Mercredi Les gars, on va en faire du bruit La Boomb do Mercredi A 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 Boomb do Mercredi Nanda Brites. Ai Moçoeira não penses casar-te, ai Moçoeira não fiques aí, ai Moçoeira que é a qualquer parte, ai Moçoeira gostaram de ti, ai Moçoeira ouve o que eu digo, ai Moçoeira vivo o teu viver, ai Moçoeira só nos dão castigo, ai Moçoeira quem diz que nos quer. As moças do meu país, se o rapaz diz que as quer, muito depressa respondem, não serei tua mulher, as moças do meu país, são moças ajuizadas, fazem o homem feliz, elas são bem apreciadas. Ai Moçoeira não penses casar-te, ai Moçoeira não fiques aí, ai Moçoeira que é a qualquer parte, ai Moçoeira gostaram de ti, ai Moçoeira ouve o que eu digo, ai Moçoeira vivo o teu viver, ai Moçoeira só nos dão castigo, ai Moçoeira quem diz que nos quer. Ai Moçoeira ouve o que eu digo, ai Moçoeira vivo o teu viver, ai Moçoeira só nos dão castigo, ai Moçoeira quem diz que nos quer. Ai Moçoeira ouve o que eu digo, ai Moçoeira vivo o teu viver, ai Moçoeira só nos dão castigo, ai Moçoeira quem diz que nos quer. O artista que se segue é um ribatejano de gema, natural de Almeirim, começou a sua vida no mundo das canções, exatamente no rancho folclórico de Almeirim com apenas 10 anos. radicado em França desde 1967 e atualmente com 3 singles gravados, senhoras e senhores, Tony Apolinário. Eu não sei se em Paris poderei algum dia te encontrar, enfim eu não sei. Eu não sei se em Paris poderei algum dia te encontrar, enfim eu não sei. Eu não sei se sabes que o amor é uma ilha lá no mar imenso, eu não sei se sabes que o amor é uma ilha lá no mar imenso. Com muito e muito amor em Deus, meu amor. Voando nas sílabas de um adeus, fluí mistério de uma incerteza, até aos confins desta solidão, que chama por ti com firmeza. Eu não sei se em Paris poderei algum dia te encontrar, enfim eu não sei o que diz. O murmúrio que o cena me lamenta sem fim. Eu não sei se sabes que o amor é uma ilha lá no mar imenso. Eu não sei se sabes que o amor é uma ilha lá no mar imenso. Com muito e muito amor em Deus, meu amor. Eu não sei se sabes que o amor é uma ilha lá no mar imenso, eu não sei se sabes que o amor é uma ilha lá no mar imenso. Eu não sei se sabes que o amor é uma ilha lá no mar imenso. Com muito e muito amor em Deus. Eu não sei se sabes que o amor é uma ilha lá no mar imenso. Com muitos anos radicada aqui em França, ela não se esquece do nosso país. Para nos cantar poema do fim e hortelã morisca a Maria Mendes. A onda acaba na areia, o fumo acaba no ar. O dia acaba na noite e eu acabei por te amar. Acaba a mágoa profunda no desejo de viver. A chuva acaba no sol e eu acabei por te ver. O outono acaba no inverno. A flor acaba no chão e eu acabei por te dar. A alma e o meu coração e eu acabei por te dar. A alma e o meu coração e eu acabei por te dar. A alma e o meu coração e eu acabei por te dar. A alma e o meu coração e eu acabei por te dar. A alma e o meu coração e eu acabei por te dar. Eu acabei por te dar. A alma e o meu coração e eu acabei por te dar. Vem o sol de agosto a dormir no prado Tudo lá é posto sem ferro de arado A cama está feita de hortelã morisca E a maçada espreita com graça larisca Hortelã morisca por entre a maçada Vai levar teu rosto no olho dela Hortelã morisca pela madrugada Beijarei teus olhos rosa perfumada D'amor impuivre J'ai voulu te suivre Mais je n'ai pu vivre un seul jour sans ma liberté Se tu me condamnes Pense que la flamme De soleil se fane A fumée de la file Comme la flot sauvage Solite et sage J'aime dans la brise Vivre à la dérive Comme la flot sauvage Au ciel en hommage Je me soube à la brise De l'aube Hortelã morisca por entre a maçada Vai levar teu rosto no arbolho dela Hortelã morisca pela madrugada Vai gerar teus olhos rosa perfumada E chegamos ao fim da primeira parte desta grande gala da canção da imigração portuguesa Em continuação da nossa grande gala da canção da imigração Um grupo, quatro jovens meninas A Solange, a Janine, a François e a Isabel Elas estudam e nas horas vagas a música é a sua paixão Le Tigmaz Eu não quero segredos Porque me faz encoraz Eu dou toda a minha vida Ser uma canção, cantar O que nós queremos é cantar É cantar O que nós queremos é cantar O que nós queremos é cantar Vem cantar Eu não gosto que é sem mei Para comigo dançar Antes quero te me dizer O que é que é só para cantar O que nós queremos é cantar É cantar O que nós queremos é cantar É cantar O que nós queremos é cantar O que nós queremos é cantar Se eu não gosto em escola, a fé me faz irritar Pois até eu penso, se nasci só para cantar O que nós queremos é cantar, é cantar O que nós queremos é cantar, é cantar Toda a gente me diz, mas sequer sem cozinhar Mas nada disso me importa, o que eu quero é cantar O que nós queremos é cantar, 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 é cantar E o artista que se segue é natural de Santarém Em Portugal destacou-se no mundo do desporto Ao nível internacional e inclusivamente fez parte Da equipa de Carlos Lopes e Fernando Mamed Ligado desde muito cedo à música como autores E intérprete António Agostinho No Mércio, neste mar de ilusão, desses tempos vividos outrora Que um terno e meio com o olhar deixou em mim ao romper da aurora Pensando que se eu pudesse em montanhas de platina É perfeita harmonia, faria correr rios de prata fina Deixa que em mim este amor alivente o sonho presente Deixa viver em mim tudo o que o amor consente Deixa contigo subir ao cimo da torre de Babel Que queres comigo aquela linda canção de Bré Tão triste essa primavera que não floriu os nossos corações Nos braços de uma quimera Se perderam as nossas ambições Incerto, sem guarida Pela madrugada em silêncio vagando Temos a calçada da rua tão incerta A minha sombra errando Por isso, inconstante, vou vivendo a lembrança Mistérios que a vida nos esconde da nossa esperança Deixa que em mim este amor alivente o sonho presente Deixa viver em mim tudo o que o amor consente Deixa comigo subir ao cimo da torre de Babel Que queres comigo aquela linda canção de Bré Tão triste essa primavera que não floriu os nossos corações Nos braços de uma quimera se perderam as nossas ambições Deixa que em mim este amor alivente o sonho presente Deixa viver em mim tudo o que o amor consente Deixa contigo subir ao cimo da torre de Babel Que queres comigo aquela linda canção de Bré Deixa que em mim este amor alivente o sonho presente Deixa que em mim este amor alivente o sonho presente Deixa viver em mim tudo o que o amor consente Deixa contigo subir ao cimo da torre de Babel Muito obrigado! É natural da linda Figueira da Foz, o artista que irá seguir-se. Já participou em várias emissões da televisão em Portugal na Hora dos Talentos e aqui em França na TF1 e na FR3. Venceu ainda o grande festival da canção portuguesa no pavilhão Baltar, o Vítor Manuel. Eu vi passos na calçada, sete de noite na minha rua. Era uma sombra que passava, no refleto à luz da lua. Segui a sombra e os passos, tive que a sombra era a tua. Susana, 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 é um nome que eu amo. Despertador na madrugada, como um anjo peregrino. Eu canto o nome de Susana, pensando em Paula, Maria ou Ana e muitas outras também. E haverá um dia, quem me diga, se sou amado por alguém, por Susana. Susana, Susana, eu canto quando chamo. Susana, 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 eu canto quando chamo. Oh, 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 oh. Tens um sorrir que me internece, um santo encanto no teu olhar. Com uma história que adormece E que me faz amar o sonhar E ver o céu descer à terra E a terra sofrer ao ar Susana, Susana, Susana E a terra sofrer ao ar E ver o céu descer 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 Ah, 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 ah És meu Jesus da escuridão O sol que me dá os bons dias Que me traz inspiração E quem diz, não me diz Como um eco e um pregão Me inspiram poesias Susana, Susana, Susana É um nome que eu amo Susana, Susana, Susana É um nome que eu amo Eu canto quando chamo Susana, Susana Eu canto quando chamo Eu canto quando eu te chamo Eu canto quando chamo Eu canto quando chamo no Olympiá e percorreu as melhores casas de espetáculo com canções portuguesas e francesas. Em Portugal, foi rei da canção dos Coimbrões, Vila Nova de Gaia, de onde é natural. Tony Gama. A CIDADE NO BRASIL 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 Melodiador, ferida de amor, vida конт간 coalida e amor, sou encantador, quem eu não vivo Melodiador, ferida de amor, vidaify sentada Melodiador, sou encantador E com a atuação do Tony Gama Demos por Finda a nossa grande gala da canção Imigrante Mas o nosso espetáculo irá continuar E vai continuar da melhor maneira Com uma artista muito querida das comunidades portuguesas aqui em França Conhecida internacionalmente uma vez que foi a vencedora do Festival Eurovisão da Canção em Wembley Que se realizou em 1977 com a canção Loiseau e L'Enfant Com certeza já toda a gente sabe quem é Marie Miriam A CIDADE NO BRASIL 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 Estou muito feliz, muito contente de estar em Paris e ao mesmo tempo estar em Portugal. É verdade, temos todos muitas saudades de lá viver. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá, toda menina baiana tem defeito também. Que Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá. Que Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá. Que Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá. Que 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 Deus dá, Deus dá. Que Deus dá, Deus dá. Que Deus dá, Deus dá, Deus dá. Que Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá. Que Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá. Que Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá. Que Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá. Que Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá. Deus dá, 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 Deus dá. Para aquela cabeça vai É mentira, é mentira É mentira, sim, senhor Eu nunca pedi um beijo Quem deu o meu amor É mentira, é mentira É mentira, sim, senhor Eu nunca pedi um beijo Quem deu o meu amor Mais uma vez! Sim, senhor Muito obrigada, senhor Muito obrigada Muito obrigada O auditório do Rádio Clube Português Estou a impressão deste grande festival Organizado pelos ativos de organização É a segunda vez que eu vejo o Marcelo Muito feliz e importante para mim Fazer a primeira vez que foi no Zenit Foram 6 mil pessoas Mas acho que o número das pessoas não conta O que conta muitas vezes é a qualidade E temos um público muito, muito bom Que gosta muito de variedades Que gosta muito de canções E estou mesmo muito feliz Sem saber que agora também faço parte Da comunidade portuguesa É verdade que eu nunca cantei canções Para os portugueses Porque não canto, não tenho nada de português Mas vamos arranjar isso para Portugal Vamos talvez sair um disco em português lá O novo LP já saiu cá Mas vai sair um 45 em Portugal Em português Para os ouvintes do Rádio Clube Português Eu gostaria que também deixasses aqui Uma mensagem deste Tudo o nosso trabalho Que fizemos ao longo desta tarde Sim, queria dar um grande, grande abraço A todos os ouvintes do Rádio Clube Português E um grande, grande abraço A outros Pouba Portugal Porque este ano não vou para Portugal Passar férias Mas que dêem um abraço Aos outros nossos compatriados Estamos praticamente a chegar ao fim Desta grande gala Da canção da imigração portuguesa Vamos terminar da melhor maneira Uma vez que estiveram aqui em palco Dez grandes artistas portugueses Assim como Marie Miriam Tudo está deposto na cidade O cheiro é de festa E o sol a lumia Bate em cada peito uma ansiedade O brilho dos olhos tem mais alegria Já tem cada bairro um lar de festa E as ruas estreitas Tornadas canteiros Quanto à janelinha mais modesta O rei mais rico O rei em seus cabeiros Vesboa caiada De chinela no pé Vesboa da linda Lindo a casa Vesboa da linda O rei mais rico O rei homem sai cantando O rei é o rei O rei que é para o rei O rei é 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 o rei O que é que cheira? Uma rosa a florir na relada Cheira bem A fregada que se ergue na proa A marina que tem bem passar Serão bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de cor e demais A marina que tem que passar A marina que tem meningi A marina que tem que passar